Música Vou voltar, haja o que houver, eu vou voltar Já te deixei jurando nunca mais olhar pra trás Palavra de mulher, eu vou voltar Posso até sair de bar em bar, em bar em bar Falar besteira e me enganar Com qualquer um deitar a noite inteira Eu vou te amar, vou chegar A qualquer hora ao meu lugar E se uma outra pretende um dia te roubar Dispensa é sábado e eu vou voltar Vou subir a nossa escada, 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 escada Meu amor, eu vou partir De novo e sempre feito viciado Eu vou voltar, pode ser Que a nossa história seja mais um manquimera E pode o nosso teto a arpa, o rio desabar Pode ser que passe o nosso tempo Como qualquer primavera Espera, espera Eu vou voltar O nosso teto a arpa, o nosso teto a arpa, o rio desabar